Essa é uma tier list das skins caligrafia é filme não é filme porque tem poucos que mas tem double bíceps do tio o lab é eu precisava muito fazer uma tier list dessas skins vai porque tipo tem coisa que eu gostei tem coisa que eu não gostei e aí preferir assim vamos conversar vamos sentar para falar com a minha galerinha do que é que eu gostei o que é que eu não gostei Beleza é peraí deixa tomar água e obrigatoriamente a gente vai ter a pior e a melhor skin sim teremos a pior e a melhor porque eu preciso falar disso vamos começar a ser um membro do canal que você me ajuda você me ajuda com a toda aqui eu sei que ninguém vai assinar também é uma escolha uma ação tá a linha caligrafia ela uma parceria da Riot tá bom E aí eu não sei se viram outras isso até onde eu sei isso aqui já está fazendo muito sucesso não saiu ainda mas você também consegue medir um sucesso pelo tamanho do burburinho que você faz antes do lançamento é a mesma coisa de você vai fazer uma história do frio uma estreia de um filme e você vai vender ingresso antecipado você sabe que a estrela é um sucesso tá bom vamos começar pela Jana eu esperava um pouquinho mais não vou mentir é o visual tá incrível a roupa tá maravilhosa o cabelo tá massa deram um pouco de fluidez para o cabelo da boneca e deram a função para o cabelo dela e o cabelo dela é um pincel a ponta do pincel só que os efeitos me deixar um pouquinho né tá entendendo eu gosto dos efeitos do shield gosto dos efeitos da 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 do zé filho mas o restante eu achei que faltou um pouquinho o tornado dela é só um com as faixas verdes que vai e volta e tipo eu achei que ele poderia deixar meu que um rastro de tinta já que se trata sobre isso então sabe que seria interessante quando o tornado terminasse fosse uma assinatura no chão ele começasse por exemplo como se fosse uma ponta do lápis girando rabiscando e quando fosse ele assinasse ó que ideia do caralho que eu tive que tá vivendo Riot pelo amor de Deus vocês tem que assistir meu vídeo eu faço conteúdo para vocês trabalho para vocês e ninguém assiste meu vídeo e aí é isso acho que que você me faltou e a Ultimate achei bem minha boca depois da Ultimate da Jana Heaven Scale eu acho que eles elevaram o nível tá entendendo e quando você eleva o nível tudo que vem depois tem que vir na mesma pegada é um problema você você subir muito nível das coisas e é isso eu vou colocar ela como uma skin ótima o do Jarvan cara eu odeio o Jarvan porque ele é um boneco que não entrega nada visualmente boneco podre você nunca olhou a skin do Jarvan e falaram meu Deus do céu essa skin do Jarvan tá tão boa você não tem isso e aqui é a primeira skin que eu digo para vocês que tá do caralho essa skin tá foda eles pegaram a como é o nome daquela lança do do Jarvan e transformaram no pincel eu até falei isso que quando lançou a skin do Ioni tinta sombria que as catanas dele deveriam ser dois pincéis e o povo riu ah vai transformar uma arma no pincel toma e a mesma coisa do Jin o Jin lua sangrenta é um pincel a arma dele e aqui ficou do caralho os efeitos estão incríveis incríveis ele solta a lança dele no chão fica com tinta assim tá ligado o ataque básico ele vai pincelando 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 aí quando ele usa o escudo é um faz uma linha de tinta ao redor de caligrafia né e a ultimate eles transformaram numa coisa completamente nova velho você olha ultimate do boneco você não vê você não vê só aquele o estádio que ele faz o ringue tem camadas tem umas coisas assim ó então você está vendo vocês estão vendo que dá para poder melhorar é só você não ter preguiça e fazer um produto bem feito Jarvan tá aqui para mostrar para vocês isso perfeito trindar aqui é o problema trindar é um boneco que ele precisa de um rework no sentido de dar riqueza visual para as habilidades dele o trindar só gira depois que ele gira ele faz o que diga aí tá aqui ele a ultimate você olha o ultimate aqui não acontece nada eu sempre falei que o seu rework do trindar devia puxar ele para o lado em que o ultimate mudasse ele de forma ele ganhasse um chifre ele ganhasse ele ficasse mais animalesco para depender da skin porque eu acho que o boneco precisa dessa riqueza visual porque pega aqui bota uma ele gira bota um efeito girando e a cura dele sempre vai ter que ser verde e ultimate fica um foguinho assim ó então alguma coisa precisa ser feita no boneco porque você pega uma linha dessa que tinha tudo para ser maravilhosa uma linha que tinha ser para ser super bem feita e é bem feita mas um produto completamente esquecível a massa tá mas comparado ao que a gente tem isso aqui é a pior skin caligrafia a zaya que recebeu sua skin também sem o racam que o povo reclama 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 cara o modelo me agradou eu achei o modelo muito interessante mas os efeitos eu não sei muito bem o que falar para vocês os efeitos estão bons é as penas dela no chão parecem sorvete se vocês olharem parecem umas casquinhas da Mcdonald e eu não sei o que que tá faltando ali na verdade a zaya em si é um boneco e eu não sei o que é que falta alguma coisa nela eu acho que como as habilidades são muito iguais e o modelo é sempre ela com essa capa aqui de lado um capuz não sai disso tá entendendo você sempre ver a mesma boneca eu queria um dia que a zaya não tivesse esse capuz fosse um cabelão tá entendendo eu queria que a boneca saísse um pouco desse material base que a gente tem porque as habilidades dela também não entrega muita coisa eu queria que quando ela pulasse na ult ela virasse outra coisa na ult descesse como outra coisa eu queria que desse uma viajada nela entendeu gosto do produto gosto do produto definitivamente é um produto bom mas que me marcou definitivamente não ótimo e aqui a gente chega na apoteose eu vou jogar logo a melhor que aí eu falo da melhor para caralho depois desse na outra melhor e aço prestígio além de ser a melhor skin da linha é uma das melhores skins do wild rift se não for melhor e uma das melhores são os skins do league of legends isso aqui é você pegar toda a potência de um campeão e você elevar a mil vezes isso aqui tá fluido eles renovaram todas as animações do boneco o boneco quando vai dar a porra do furacão ele pula ele faz assim ó tá ligado tá tudo diferente aqui o visual tá incrível as habilidades estão maravilhosas a ultimate ele parece que derruba tinta joga e você vê tudo espalhando tá ligado e fluido velho uma movimentação do caralho os ataques básicos completamente diferentes quando ele solta furacão tem outra animação também que ele só pula para trás e o furacão vai para frente tá ligado isso aqui é perfeito velho é tudo com a esquerda tem linha de voz nova viu para quem tá em dúvida ele vai vai ter sim linhas de voz no novas para quem tá em dúvida essa skin é o que é uma skin lendária meu irmão vocês botam fat se eles botam se eles falassem que isso aqui era a ultimate tipo da Samira todo mundo comprava fácil se eles metessem essa cara de pau aqui que isso aqui é uma ultimate então o wild rift anda muito bem das pernas obrigado tá certo ah e não posso falar eu esqueci o principal a saída de base dele que ele monta em cima do agarça velho é um agarça aquilo ali é um condor aquilo ali e ele sai tocando flauta na hora de aqui e a garça sai voando e você vai apreciando caralho velho isso é inédito isso é incrível isso se fosse vai ter briga para chegar no computador aliás já está tendo mas depois eu trago isso aqui no vídeo no shorts o death cinema ok e o iaço normal perfeito é tudo que a gente tem no na melhor sendo que um pouquinho menos porque você tem que botar a melhor para vender aqui ele sai da base com um louco é um lobo não lobo não é o mesmo animal do do jarvan é tipo um puma um gato do nada do mato não sei uma coisa assim do caralho as animações aqui está mais em preto porque na melhor na prestígio tem mais azul mas com toda a mesma qualidade visual com as mesmas animações com toda essa riqueza com toda essa imersão ah deixa eu falar uma coisa que é de todas as skins o recall a música do recall é simplesmente perfeita não posso deixar de apontar isso e é isso no final das curtas temos uma linha maravilhosa que se fossem com campeões mais visualmente interessantes iria entregar muito mais tá entendendo se não tivesse o trinda ali não sei quem eu poderia colocar ali no lugar do trinda pra dar um uma coisa até uma caixa velho entraria bem ali tá entendendo uma lux entraria muito bem aqui também então eu acho que a escolha do campeão uma ash uma ash performaria bem aqui também mas é isso o que é que vocês acharam concordo ou não beijo pra vocês tchau tchau